Bom dia, gente! Hoje é o grande dia, o dia da festa da minha irmã, 15 anos. E, galera, não vai ser uma festa clássica, né? Aquela festa com vestidões e tal. Ela quis uma proposta totalmente diferente, bem legal, eu gostei. Porque eu também não gosto, assim, muito da clássica, acho que não combina muito com a gente. E ela nunca teve sonho de fazer a clássica, com trocas de vestido e tal, com toda a cerimônia, valsa, né? Ela não quis assim, então vai ser diferente. Vai ter vídeo no canal, vai ter stories, vai ter... Lembrando que convidado não convida, então, gente, eu sou convidada. Eu não posso querer chamar os meus convidados, né? Então, aí, quem falou comigo... Ah, mas não vai, mas... O que é importante a gente pensar também, né, pra não ficar chateado com essas coisas, é o quanto a gente tá presente na vida daquela pessoa. Será que a gente só quer estar presente na festa? Você falou com a minha mãe pra falar com ela? Não chegou um recado, assim, um parabéns? Pelo menos um parabéns. Mas pra ir na festa, todo mundo quer, né? Agora mandar um parabéns pra menina. Um parabéns. Não manda? Gente, as coisas estão chegando pra festa aqui em casa. Eu tô surtando. Não é pra chegar aqui em casa. E nos outros momentos, não? Você ligou no aniversário dela? Você tem o número dela? A gente começa por esse ponto. Né? Esse é um ponto importante. Você tem o número dela? Você ligou pra ela? Você mandou uma mensagem? Galera, a gente acabou de ir no salão de festas, né, Ju? Sim, e tá muito lindo. E fala aí, vai ser muito top, né não? Vai, gente. Eu tô muito animada. Não chora. Tô esperando. Ela tá emocionada. Tá almoçando. Essa vai ser a minha única refeição no dia. Essa vai ser só na festa. Você tá preparando, né, minha irmã? Tá boa? Tá com uma cara estranha você? Eu? É. Não, tá boa. E minha mãe? Comendo também. Nossa, né? Tá quase pronta, né? Pô, tô na expectativa, né? Expectativa. Que é a outra refeição do dia também, né? Agora é só na festa, né? Aí é só a sushizada, a s****ada e... O filtro ficou muito bom na cara do Matheus. Ele nem sabe o que que é. Comidinha pronta, gente. Vai ficar um pouquinho da aula? Vamos, tem que antes de elas saírem. Uau! Olha só. Pop. Tem até a luva do YouTube. Que isso? Aí, ó. A luva do YouTube. YouTube. Apenas selecionadas. É isso. Comendo pra gente não dar prejuízo na festa, né não? Galera, eu trouxe alguns docinhos da festa da Ju pra ela experimentar. Sério, eles já detonaram quase tudo. Esse aqui tá uma delícia. Todos. Nós fomos um chocolate com... Tinha um, né, minha irmã? Porque acabou. Giovana comeu. Minha mãe comeu. Gente, eu tô pronta, porém atrasada. Mas eu tô indo pra festa. E o Luiz também. A pé. A pé. A pé, porque todo mundo ficou com preguiça de pegar a chave do carro. Então é sobre isso. Vamos lá. Uou. Chegando, hein? Vamos, já vou... Primo! Primos! 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 Bom dia! Hoje é dia de festa. Eu estou muito animada. No momento, eu estou com sono. Talvez eu não esteja conseguindo passar o quão animada eu estou aqui. Mas é que eu tô com sono, né? Tô indo fazer as minhas agora pra festa. Gente, eu tô muito animada. Ai, é hoje. Eu tô muito animada. Mãe, cadê você? Vamos ver, minha mãe. Mãe. Bora, boa senhora. Tá animada? Tô muito animada. Eu não vejo a hora. Né, minha filha? Vamos correr, que agora a gente vai pro salão. Sim. E eu atrasei um pouquinho. Mas é isso. Olha, gente. Fiz a unha. Eu botei branquinha. E aqui tem glitter. E daqui a pouquinho eu vou me arrumar. Porque eu vou me arrumar de verdade no hotel, né? E eu não tô mostrando a minha cara porque eu tô feia. Então observe minhas unhas enquanto eu falo. E eu tô com preguiça, gente. Dormir um pouquinho porque as minhas energias têm que estar recarregadas pra hoje. Gente, invadi aqui. Pra mostrar o quarto. A gente tá aqui no hotel já. A Ju tá se arrumando. Não vou mostrar, gente. Vocês vão ter que ver tudo no canal. Mas eu tô aqui mostrando o quarto. Gente, olha que lindo. Aí aqui tem os vestidos no caso. E aqui dá o quarto, gente. Muito lindo. Olha o banheiro, gente. Eu. Gente, tem até televisão nesse banheiro. Pelo amor de Deus. Tudo lindo. Agora a gente tá terminando de se arrumar. No caso, terminando barra começando. Tá todo mundo aqui. Tia Rosane também tá se arrumando. Mas tudo isso vocês vão ver no canal. Tá muito lindo. Tá muito lindo. Hoje é o dia da festa da Ju. E nós viemos pra um hotel. Olha só isso. E a Ju tá ali, ó. Já tá se maquiando. Tá lá. Já tá se preparando pra festa. Começa oito horas, né, Rafa? Isso. Tô super animado. Quero comer muito. Vai ter muita comida? Vai ter muita comida. Vai ter comida japonesa. Vai ter mais o quê? Vai ter hambúrguer. Vai ter milkshake. Eita! Vou comer muito, gente. E ali, cadê a Ju? Cadê a Ju? Todo mundo tá filmando ali. O Matheus e o Giovanna também vão estar na festa. E a Ju tá lá. Olha ela ali. Muito pesada. Olha aqui, galera. Chegamos. Matheus tá aqui na estileira, né não, Matheus? Moda casual de luxo, né? Moda casual de luxo. Ali, ó. Vamos entrar agora lá. A Rafa já tá ali na frente com o vestido dela. Vamos lá. Vamos entrar. Como será que tu? Como é que tá lá, Matheus? Tá top? Já vi. Tá bem top, mano. Tá top? Tipo assim, a estrutura luxuosa. É? Luxuosa. Comida já tem bastante. Comeu já? Não comi ainda. Mas já analisei. Ó. Que isso, hein? Olha só, gente. Ela tá tocando uma música ali. O pessoal tá tirando foto. Olha lá. Oi, Evandra, Rosane, arrasando. Olha lá. Que isso? O pessoal tá chegando ainda. Olha só, fica à vontade. Fica à vontade. Luiz vai estrear aqui o japonês a partir da June. Vai, Luiz. Eita, Matheus. É real? É real. Tá liberado. Tá liberado. Gente, a festa da June tá muito linda. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso.